Carol! Vamos brincar lá fora! Ei, por que você está assim tão tristinho? Ah, eu pensava que é! É porque eu estou sem roupas! Todas elas estão curtinhas e apertadas! Eu preciso de roupas novas! Eu vou te mostrar por que! Olha, está tudo pequeno! Pequeno! Minusco! E apertado! É mesmo, Carol! Você tem razão! Eu também estou com todas as minhas roupas apertadas e pequenininhas! E o pior é que eu não tenho nenhum centavo para comprar roupas! Que nem o meu! E o meu bolso está vazio! Oi, meninas! Por que vocês estão tão tristes? Sabe o que é, Romana? É que novas roupas estão apertadas e curtas! E também, a gente não tem dinheiro nenhum para comprar roupas novas! Não seja por isso! Olha aqui! Eu tenho cem reais para vocês comprarem roupas! Duas! Opa! 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 Carol, espera só um pouquinho que eu vou pegar minha bolsa para a gente ir no shopping! Tá bom! Carol, peguei minha bolsinha Pra gente ir pro shopping Sabe como que eu vou gastar os 100 reais, Gabi? Claro que eu sei, né, Carol? Essa é fácil Você vai comprar roupas novas Não, Gabi, eu vou comprar pizza Hum, que delícia Eu adoro pizzas Boa ideia, Carol, pode pedir Então eu vou pegar meu telefone Alô, é da pizzaria? Sim, tá aqui da pizzaria do Pablito Ah, então eu vou querer uma pizza Quais sabores tem? Hum, temos vários sabores Na compra de 10 pizzas Você ganhou uma de brinde Ah, mas então quantos é cada pizza? Hum, são 10 reais cada pizza Tá, eu tenho 100 reais Pode mandar as 11 pizzas Ok, ok Será que foi aqui que pediram 10 pizzas? Chegou a pizza Foi aqui que pediram 11 pizzas? É aqui mesmo Toma seus 100 reais Obrigado Nossa, pessoal Come muitas pizzas Ai, acho que eu exagerei um pouquinho Hum, que delícia Hum, que delícia Hum, que delícia Quanto brindinho E no shopping Carol Pra que tanta pizza? A senhorita pode me explicar O que é isso tudo de pizza? Ah, tinha muitos sabores na pizzaria E se eu comprasse todas Eu ganhava mais uma de brinde Tá bom, tá bom Eu também amo pizza Mas sobrou dinheiro pra gente no shopping, né? Não, né, Gabi Cada pizza era 10 E aí? Eu ganhei 10 Mais uma de brinde Gastei tudo E deu 100 reais É, Carolzinha Você saiu ganhando Nas pizzas Mas e agora? Anota jogos A gente vai continuar usando roupas curtas? Tive uma ideia Eu vou pegar todas essas pizzas E vou vender Pra gente conseguir ganhar dinheiro Pra comprar roupas novas Isso, Gabi Ótimo Tchau Tô indo lá Tchau Hum, será que ela vai conseguir? Eu vou conseguir sim Ai, meu braço tá doendo Tá muito pesado Pizza, pizza A melhor pizza da cidade Pode vir, pode vir Eu ouvi pizza Opa, quer dizer, comprar Ei, mocinha Eu vou querer 3 pizzas 3 pizzas? É pra já Uma Duas E 3 Aqui está Dá 60 reais Hum, eu vou levar E não vou pagar Tchau Obrigada Ei, moça Senhor ladrão Você vai pagar sim Tá bom Meu único dinheirinho Tão suado Ah É Ufa Muito obrigada Moço Nossa Eu achei que eu ia ser roubada Na minha primeira venda Mas eu pelo menos Já consegui 60 reais 20 40 60 Ah Ainda bem Consegui Olha a pizza Venho aqui comprar pizza Cada uma dá 20 reais Olha a pizza Ei, mocinha Eu quero comprar pizza Oi, senhor policial O senhor vai querer Quantas pizzas? Hum Ah Eu quero 3 pizzas Três pizzas É pra já Uma Duas Três Dá 60 reais Muito obrigado Obrigada Tchau, senhor policial Tchau Já, já Eu vou poder comprar roupas novas Pizza Pizza Eu também quero pizza Ei, mocinha linda Você tá vendendo pizzas? Sim, senhora Eu quero pizza Senhora Quantas pizzas você vai querer? Eu acho que eu quero todas as pizzas Qual é o valor da pizza? As pizzas são 20 reais cada uma Ah, aqui está 80 reais Muito obrigada Aqui está a pizza da senhora Muito obrigada, fofinha Oba Eu já estou com 200 reais Já dá pra comprar muitas roupas novas Eu vou lá falar pra Carol Olha, Carol Olha que eu consegui 200 reais Você conseguiu, Zé Bia Olha isso Mas como você conseguiu? Cada pizza que você comprou por 10 reais Eu vendi a 20 E consegui vender todas as pizzas Agora a gente vai lá no shopping Para a roupa Vamos lá Vamos lá Opa Compramos várias roupas De várias frisinhas novas O dia de hoje Foi muito legal Meninas Vocês compraram tudo isso Com os 100 reais que eu dei? Não, mamãe Compramos tudo Com 200 reais Não Os 100 reais que você nos deu A Carol comprou pizza E aí Eu vendi as pizzas Por 20 reais E consegui juntar 200 reais E a gente comprou Várias roupas novas Nossa Vocês são muito boas Em economia, hein? Vem a pular Cantar Dançar E se divertir Com a Gabi Pietro e família Você pode sorrir Então vem pro mundo da imaginação